A partir de agora o forró é por nossa conta Forró Arrastão de Minas Volume 2 Ela chegou pra bagunçar Ela não para de dançar Faz a paradinha, paradinha, paradinha Ela não para de mexer E geral para outra vez Ela fazendo a paradinha, paradinha Deixa ela dançar, deixa ela passar Que eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Deixa ela dançar, deixa ela passar Que eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Encaixa O bumbum dessa novinha Fazendo a paradinha Treme, treme, treme Encaixa O bumbum dessa novinha Fazendo a paradinha Treme, treme, treme Encaixa O bumbum dessa novinha Fazendo a paradinha Treme, treme, treme Encaixa Ela chegou pra bagunçar Ela não para de dançar Faz a paradinha, paradinha, paradinha Ela não para de mexer E geral parou pra ver Ela fazendo a paradinha, paradinha Deixa ela dançar Deixa ela passar Que eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Deixa ela dançar Deixa ela passar Que eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Encaixa O bumbum desta novinha Fazendo a paradinha Treme, treme, treme Encaixa O bumbum desta novinha Fazendo a paradinha Treme, treme, treme Encaixa O bumbum desta novinha Fazendo a paradinha Treme, treme, treme Encaixa Arrastão de Minas Arrastão de Minas Com a nova pegada Arrastão de Minas Arrastão de Minas Arrastão de Minas Columos dois Vem Pode balançar Pode balançar Eu tô de boa Eu tô coisado Eu tô quebrando tudo Eu tô danado Menina pavorou Eu tô mentindo Eu tô muito quebrado Caio emprestado Menina pavorou Eu mento o mesmo Abraço o mesmo Beijo o mesmo Laço o mesmo Chamo o mesmo Pego o mesmo Menina pavorou Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu mento o mesmo Abraço o mesmo Beijo o mesmo Chamo o mesmo Laço o mesmo Menina pavorou Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Essa menina pavorou Essa menina pavorou Essa menina pavorou Essa menina pavorou Eu tô de boa Eu tô coisado Eu tô quebrando tudo Eu tô danado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu tô mentindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Caio emprestado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu mento o mesmo Abraço o mesmo Beijo o mesmo Laço o mesmo Chamo o mesmo Pego o mesmo Menina pavorou Todo homem quer Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu mento o mesmo Abraço o mesmo Beijo o mesmo Meso Chamo o mesmo Pego o mesmo Chamo o mesmo Menina pavorando todo homem que eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina pavora, essa menina pavora Essa menina pavora, essa menina pavora Eu bico mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, chamo mesmo, laço mesmo, meto mesmo, pego mesmo Menina pavorando todo homem que eu tô mentindo pra pegar mulher Eu bico mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, laço mesmo, chamo mesmo, pego mesmo, meto mesmo Menina pavorando todo homem que eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina pavora, essa menina pavora Essa menina pavora, essa menina pavora Wow, wow Essa menina pavora, essa menina pavora Haha, essa marcou o época, hein? Aonde tudo começou Simbora arrastou Quando tu começa a swingar Seu corpo vai me conquistar O forró começa e é só prazer Na pista só eu e você Tudo que eu quero é te dar a mão No compasso de paixão Quando tu começa a swingar Seu corpo parece voar Eu digo Vem pra mim Te jogo daqui Te pego dali Começo a dançar Vem pra mim Vem pra mim Te jogo daqui Te pego dali Começo a dançar Sente a pressão, moçada Isso é arrastão de minas Quando tu começa a swingar Seu corpo vai me conquistar O forró começa e é só prazer Na pista só eu e você Eu digo Vem pra mim Te jogo daqui Te pego dali Começo a dançar Vem pra mim Te jogo daqui Te pego dali Começo a dançar Na guitarra Rafael Fernandes Se tu começa a rodopiar Você vai dançar Você vai dançar O seu corpo vai flutuar Tem alegria E prazer Vai dançar Eu coloco Eu coloco só eu e você Vem pra mim E paixão De Minas Gerais para todo o Brasil Começo a dançar Vem pra mim Vem pra mim Jogo sim Começo a dançar Forró Forró Arrastão de Minas Se bora dançar Se bora mexer Doidinho Aqui é Arrastão de Minas Hein É no Forró Um Vitor Vem Vem Eu já tomei cachaça misturada com limão Tenta reverter essa movada Paixão Hoje eu dou do tipo de sair na madrugada Vou curtir com a mulherada Vou arrumar uma paixão Eu já fiz de tudo pra gratar ela não quer Já fiquei de porra e por causa dessa mulher Por isso hoje eu vou sair na madrugada Vou curtir com a mulherada Vou dormir no cabaré Por isso hoje eu vou sair na madrugada Vou curtir com a mulherada Vou dormir no cabaré E quando eu chego no forró A mulherada fica louca Louca, louca Pra dançar pó E quando eu chego no forró A mulherada fica louca Louca, Louca Pra dançar pó E quando eu chego no forró A mulherada fica louca Louca, Louca Eu já tomei a cachaça misturada com limão Tenta reverter essa novada paixão Hoje eu tô do tipo de sair na madrugada Vou curtir com a mulherada, vou arrumar uma paixão Eu já fiz de tudo pra grata, ela não quer Já fiquei de porra e por causa dessa mulher Por isso eu hoje vou sair na madrugada Vou curtir com a mulherada, vou dormir no cabaré Por isso eu hoje vou sair na madrugada Vou curtir com a mulherada, vou dormir no cabaré E quando eu chego no forró A mulherada fica louca, louca, louca pra dançar pó E quando eu chego no forró A mulherada fica louca, louca, louca pra dançar pó E quando eu chego no forró A mulherada fica louca, louca, louca pra dançar pó E quando eu chego no forró A mulherada fica louca, louca pra dançar pó Estúdio A.R. Gravações, hein Esse é moral, menino Arrastão de Minas Mandei lavar meu carro porque tá cheio de poeira Meu negócio é bagaceira porque eu gosto de mordar um bem Desde criança fui criado lá no mato Hoje eu sou roceiro, nado e Deus é meu patrão Do meu chicote é de laço apertado Meu cavalo é manga, larga, companheiro, alazão Não sou do tipo de gostar de coisa chique Pois no mundo onde eu vivo essa moda não entra não Na minha bagagem só uma dama apaixonada Juntou com a vaqueira amada e Deus no coração Dá vaquejada pra fazenda, pra cidade Compra gado, vendigado é a vida de pião Dá vaquejada pra fazenda, pra cidade Compra gado, vendigado é a vida de pião E pega boi, vaqueiro, segura o boi, vaqueiro Não deixa o boi de pé e pé na pista não E pega boi, vaqueiro, derruba o boi, vaqueiro E vai correndo, espalhando emoção E pega boi, vaqueiro, segura o boi, vaqueiro Não deixa o boi de pé e pé na pista não E pega boi, vaqueiro, derruba o boi, vaqueiro E vai correndo, espalhando emoção Mandei lavar meu carro porque tá cheio de poeira Meu negócio é bagaceira porque eu gosto de modão Desde criança fui criado lá no mar Hoje eu sou roceiro, nato e Deus é meu patrão Do meu chicote é de laço apertado Meu cavalo é manga, larga, companheiro, alazão Não sou do tipo de gostar de coisa chique Pois o mundo onde eu vivo essa moda não entra não Na minha bagagem tá madão apaixonado Junto com a vaqueira amada e Deus no coração Dá vaquejada pra fazenda, pra cidade compragado Vendigado é a vida de peão Dá vaquejada pra fazenda, pra cidade compragado Vendigado é a vida de peão E pega boi e vaqueiro, segura o boi e vaqueiro Não deixa o boi de P&P na pista não E pega boi e vaqueiro, derruba o boi e vaqueiro E vai correndo, espalhando emoção E pega boi e vaqueiro, segura o boi e vaqueiro Não deixa o boi de P&P na pista não E pega boi e vaqueiro, derruba o boi e vaqueiro E vai correndo, espalhando emoção A lavaqueira amada e todo o Brasil que gosta de forró Vai um abraço, arrastão de Minas E é só forró do bom, viu? Arrastão de Minas, volume 2 E baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro O WhatsApp, sempre concessionado Fim de semana, não fico parado Se tiver falado eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Uma boa farra, costa, é bom demais Chega o fim de semana, se não tiver nós Mas raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Arrastão de Minas Bora dançar, bora curtir E baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro O WhatsApp, sempre concessionado Fim de semana, não fico parado Se tiver falado eu vou Eu vou, eu vou, se não tiver eu corro atrás Chama nós Uma boa farra, costa, é bom demais Chega o fim de semana Se tiver rastão, não vai Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Não aguento ver mulher Raparigueiro eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde vou Tem mulher querendo amar Raparigueiro eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver mulher Arrastão de Minas É pra balançar Isso é forró Arrastão de Minas Ao vivo pra você Simbora, 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 simbora Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a Gery Gery pra gente faria Vem cá, Gery Gery Vem pra cá, Gery Gery Vamos lá, Gery Gery Vamos botar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a Gery Gery pra gente faria Vem cá, Gery Gery Vamos lá, Gery Gery Vem pra cá, Gery Gery Gosto mesmo de zoar A Gery Gery é a minha gatinha A Gery Gery gosta mesmo de zoar A Gery Gery como tomo uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a requebrar A Gery Gery é a minha gatinha A Gery Gery gosta mesmo de zoar A Gery Gery como tomo uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a requebrar Vem Gery Gery Vem cá, Gery Gery Vamos lá, Gery Gery Vamos botar pra quebrar Vem Gery Gery Vamos lá, Gery Gery Vem pra cá, Gery Gery Eu gosto mesmo de zoar Vem Gery Gery Vem cá, Gery Gery Vamos lá, quer e quer, vamos voltar pra quebrar E vem, quer e quer, vem pra cá, quer e quer Vamos lá, quer e quer, eu gosto é mesmo é de zoar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a quer e quer e pra gente vai Vem cá, quer e quer, vem pra cá, quer e quer Vamos lá, quer e quer, vamos voltar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a quer e quer e pra gente vai Vem cá, quer e quer e vamos lá, quer e quer Vem pra cá, quer e quer e gosta mesmo é de zoar A quer e quer e quer é a minha gatinha A quer e quer e gosta mesmo é de zoar A quer e quer e como tomo uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a requebrar A quer e quer e é a minha gatinha A quer e quer e gosta mesmo é de zoar A quer e quer e como tomo uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a requebrar Vem, queri, queri, vem cá, queri, queri Vamos lá, queri, queri, vamos volta pra quebrar Vem, queri, queri, vamos lá, queri, queri Vem pra cá, queri, queri, eu gosto mesmo é de zoar Vem, queri, queri, vem cá, queri, queri Vamos lá, queri, queri, vamos volta pra quebrar Vem, queri, queri, vem pra cá, queri, queri, vamos lá Eu gosto mesmo é de zoar Arrastão de Minas Arrastão de Minas, balanço de amor Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca O barulho da chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter em casa Mesmo sem te abraçar, sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem Cuidando do amor que a gente vê E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que nosso sentimento foi além Em anjos agora dizendo amém Oh 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 Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca O barulho da chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter em casa Mesmo sem te abraçar sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem Cuidando do amor que a gente fez E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que nosso sentimento foi além Tem anjos agora dizendo amém Uh ah 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 a um Uh oh ah ah ahua Uh oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ninguém, tô solto na balada Tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu me libertei Namorar pra quê? Se solteiro assim É melhor pra se viver Sem mulher no meu momento Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Brudada igual chiclete Espantar nas piriguetes Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amar Tem que ter capacidade Forró Arrastão de Minas Douglas Rocha William Gomes Juliano Marques Sente a pressão Que o forró Continua Para sim Eu não sou de ninguém Tô solto na balada Tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu me libertei Namorar pra quê? Se solteiro assim É melhor pra se viver Sem mulher no meu momento Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Brudada igual chiclete Espantar nas piriguetes Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amar Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amar Tem que ter capacidade Música Música Forró Arrastão de Minas Vem tomando busca, vem! Arrastão de Minas, volume 2 Se você quer beber a gente busca, se for encher a cara então me escuta A mulherada grita na disputa, só vai! Se for na festa, toma no busca! Se você quer beber a gente busca, se for encher a cara então me escuta A mulherada grita na disputa, só vai! Se for na festa, toma no busca! Aumenta o meu sofá, primeiro chão, e a galera agita com arrastão A mulherada grita em alto rastral, a balão geral A música tocando e a gente cantando, eu aqui cantando e a gente se amando A iluminação dá um toque final, que festa legal! Se você quer beber a gente busca, se for encher a cara então me escuta A mulherada grita na disputa, só vai! Se for na festa, toma no busca! Se você quer beber a gente busca, se for encher a cara então me escuta A mulherada grita na disputa, só vai! Se for na festa, toma no busca! Se você quer beber a gente busca, se for encher a cara então me escuta A mulherada grita na disputa, só vai! Se for na festa, toma no busca! Se você quer beber a gente busca, se for encher a cara então me escuta A mulherada grita na disputa, só vai! Se for na festa, toma no busca! Aumenta o meu sofá, só vai! Aumenta o meu sofá primeiro chão E a galera agita com arrastão, a mulherada agita em alto rastral, a balão geral A música tocando e a gente dançando, eu aqui cantando e outros se amando A iluminação dá um toque final, a balão geral! Se você quer beber a gente busca, se for encher a cara então me escuta A mulherada grita na disputa, só vai! Se for na festa, toma no busca! Se você quer beber a gente busca, se for encher a cara então me escuta A mulherada grita na disputa, só vai! Se for na festa, toma no busca! Estúdio, AR, gravações, ar subidas! Aquele abraço, amigo! Valeu! Arrastão de Minas Arrastão de Minas Arrastão de Minas Arrastão de Minas Voluntando pra balançar, hein! Arrastão de Minas Se acredita, essa mina quer pressão Se acredita, ela quer dar no faredão Choebe, sirope, uite e xandó Ela só perde no combo do bom Na balada ela bala geral Só beija na boca e neguim passa mal Choebe, sirope, uite e xandó Ela só perde no combo do bom Na balada ela bala geral Só beija na boca e neguim passa mal Ela enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos viajam e firam o cabeção Pelo enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos viajam e firam o cabeção Você acredita, essa mina quer pressão Você acredita, ela quer dar no faredão Você acredita, essa mina quer pressão Você acredita, ela quer dar no faredão Choebe, sirope, uite e xandó Ela só perde no combo do bom Na balada ela bala geral Só beija na boca e neguim passa mal Só beija na boca e neguim passa mal O rap, sirope, uite e xandó Ela só perde no combo do bom Na balada ela bala geral Só beija na boca e neguim passa mal Ela enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos viajam e firam o cabeção Ela enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos viajam e firam o cabeção Ela enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos viajam e firam o cabeção Mãe, mãe E se quiser um salpigante baladeiro, então romântico, que só pensa em pegar, sem se apegar. E se quiser um salpigante baladeiro, então romântico, que só pensa em fazer amor, até o amanhecer. Essa nota, hein? Cola com a gente que é sucesso, menino. A ração de mim, né? É a ração de minas! Vamos, Miquel! A ração de minas! E poucos me conhecem, mas não sabem, nem de onde eu vim, melhor nem saber. Pra quem já me conhece, escareço, meu sistema é assim. Vou logo dizer... Calça pensada, dinheiro no bolso, não raso com nada, me chamam de louco. Eu quero é curtir, divertir, eu quero é grife. E se quiser um salpigante baladeiro, então romântico, que só pensa em pegar, sem se apegar. Pode vir, pode vir, pode vir. E se quiser um salpigante baladeiro, então romântico, que só pensa em fazer amor, até o amanhecer. E poucos me conhecem, mas não sabem, nem de onde eu vim, melhor nem saber. Pra quem já me conhece, escareço, meu sistema é assim. Eu logo dizer... Calça pensada, dinheiro no bolso, não raso com nada, me chamam de louco. Eu quero é curtir, divertir, eu quero é viver. E se quiser um salpigante baladeiro, então romântico, que só pensa em pegar, sem se apegar. Pode vir, pode vir. E se quiser um salpigante baladeiro, então romântico, que só pensa em pegar, sem se apegar. Pode vir, pode vir. E se quiser um salpigante baladeiro, então romântico, que só pensa em fazer amor, até o amanhecer. Arrastão de Minas E no forró, uma bagunça danada, e todo mundo dançando molinho, molinho. O véio pegou uma novinha no canto, saiu rasgando no salão no miudinho. E de repente se ouviu cochichado, no agarrado o véio dizia assim. Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véio né, tu tá doidinha né, tu vem com o véio. Ou vem com o véio, ou vem com o véio, porque sabe que é que tem. Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véio né, tu tá doidinha né, tu vem com o véio. Ou vem com o véio, porque sabe que é que tem. E no forró, uma bagunça danada, e todo mundo dançando molinho. O véio pegou uma novinha no canto, saiu rasgando no salão no miudinho. E de repente se ouviu cochichado, no agarrado o véio dizia assim. Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véio né, tu tá doidinha né, tu vem com o véio. Ou vem com o véio, ou vem com o véio, porque sabe que é que tem. Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véio né, tu tá doidinha né, tu vem com o véio. Ou vem com o véio, porque sabe que é que tem. Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu quer o véio né, tu tá doidinha né, tu vem com o véio. Tu vem com o véio, porque sabe que é que tem. Tu tá querendo tá, tu tá doidinha tá, tu quer o véio né, tu tá doidinha né, tu vem com o véio. Ou vem com o véio, porque sabe que é que tem. Arrastão de Minas Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pela vida de gato Minha casa na praia, vou botar na venda Meu escritor agora vai ser na fazenda Pujar chapéu, botina, peneira e gibão Trocar o meu piano, pôr no violão Dançar forró colado, bebendo mula preta Dançar um agarrado nos braços da vaqueira Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Sei lá, eu vou cavar, letra na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra baquejar, até vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Sei lá, eu vou cavar, letra na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra baquejar, até vou botar é boi no chão Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tio anjo pela vida de gato Minha casa na praia, vou botar na venda Meu escritor agora vai ser na fazenda Pujar chapéu, botina, peneira e gibão Trocar o meu piano, pôr no violão Dançar forró colado, bebendo mula preta Dançar um agarrado nos braços da vaqueira Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Sei lá, eu vou cavar, letra na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra baquejar, até vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Sei lá, eu vou cavar, letra na vida de vaqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra baquejar, até vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Sei lá, eu vou cavar, letra na vida de vaqueira Só na vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar é coisa no chão Arrastão de Minas Final de semana começando O meu zap tá bombando Avisa os pássaros que hoje tem É dia de maldade com o buí Com a galera da área VIP Todo mundo se dá bem E a galera desce Vendido a carinho Virando o corpinho, virando o corpinho E vai metendo o danço, fazendo o passinho Virando o corpinho, virando o corpinho E a galera desce Mexendo o gosto assim Virando o corpinho, virando o corpinho A gente bebe brinda, dança largadinho Vai metendo dança, vai metendo dança Final de semana começando O meu zap tá bombando Avisa os pássaros que hoje tem É dia de maldade com o corpinho Com a galera da área VIP Quem sabe dança, quem não sabe só balança Vai metendo dança Vai metendo dança Quem sabe dança Quem não sabe só balança Vai metendo dança Vai metendo dança Quem sabe dança Quem não sabe só balança Vai metendo dança Vai metendo dança Quem sabe dança Quem não sabe só balança Música Este forró você já conhece, volume 2, arrastão de minas, simbora o ilha, simbora o donga, hoje a noite promete hein, vem, 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 vem. Música Hoje a noite promete a mec, 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 da sarrada a novinha desce a mec, 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 mec. Hoje a noite promete a mec, 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 vou sarrando, ela sobe e desce a mec, 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 mec. Quer vir pra cima essa ronda e que canta, da paradinha é bola gostoso, quer vir, vem, me, vem, me, vem. E a novinha chegou, provou, gostou da sarrada do chefe. Hoje a noite promete a mec, 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 da sarrada a novinha desce a mec, 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 mec. Hoje a noite promete a mec, 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 vou sarrando, ela sobe e desce a mec, 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 mec. Hoje a noite promete a mec, 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 da sarrada a novinha desce a mec, 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 mec. Hoje a noite promete a mec, 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 vou sarrando, ela sobe e desce a mec, 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 mec. Quer vir pra cima essa ronda e que canta, da paradinha é bola gostoso, quer vir, vem, me, vem, me, vem, me, vem. Deu bom pra mim, é tipo assim, mec, 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 me, 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 Hoje promete da Mec, 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 Mec Vou sarrando, ela sobe e desce Da Mec, 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 Mec Arrastão de Minas Mais uma do Arrastão de Minas E põe pra tocar nós aí, companheiro Eu tô namorando uma menina, ela é gatinha Quando ela bebe, ela perde, perde a linha Eu tô namorando uma menina, ela é gatinha Quando ela bebe, ela bebe, perde a linha Mas tô namorando, não quero saber Se ela é piriguete, faz tudo pra valer Mas tô namorando, não quero saber Se ela é piriguete, faz tudo pra valer Ela rebola, rebola, rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente Ela rebola, rebola, rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente Eu tô namorando uma menina, ela é gatinha Quando ela bebe, ela bebe, perde a linha Eu tô namorando uma menina, ela é gatinha Quando ela bebe, bebe, perde a linha Mas tô namorando, não quero saber Se ela é piriguete, faz tudo pra valer Mas tô namorando, não quero saber Se ela é piriguete, faz tudo pra valer Ela rebola, rebola, rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente No swingado o sistema é diferente Ela rebola, 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 rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente Doutras Rochas, William Gomes, tamo junto, companheiro Desce mais uma virida pra nós E hoje nós vamos afim de beber, viu? Beber com essa sininho, mas eu tô namorando, viu? Arrastão de mina Quer dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Tá estrelando por aí e não gosta mais de mim Mas usa minha brusa de pijama, o meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá tudo bem, mas no fundo quer voltar eu sei Os dentre os irmãos me diz saudades, a boca pra fora nem lembra do eu Quer dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Quer dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Tá estrelando por aí e não gosta mais de mim Mas usa minha brusa de pijama, o meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá fingindo que tá tudo bem, tá fingindo que tá tudo bem, mas no fundo quer voltar eu sei Beleza, valeu É dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Arrastão de Minas O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Apoixonado mesmo não dá pra espadrar Teu jeito e teu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor 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 Se você quiser Posso te levar pra rua Fazer você delirar com o meu amor 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 Se você quiser Posso te levar pra rua Fazer você delirar com o meu amor Amor O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo Quando eu te vejo bate o coração Amor 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 Se você quiser Posso te levar pra rua Fazer você delirar com o meu amor 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 E me abraça Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Arrastão de Minas William Gomes Tom Cris Rocha E Juliano Marques Trupeca, menina! Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não largo com ela Sai que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa 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 O que é isso?